Olá, meus amigos, o vlog Observatório Católico, salve Maria Imaculada. O amigo inscrito aqui no vlog, o Gabriel Menezes, me pediu faz um tempinho para falar sobre como aproveitar melhor o hábito da leitura. Ele me escreveu o seguinte, Maurício, gostaria de saber como passar mais tempo com um livro. Vejo várias pessoas que só largam um livro quando lêem a última página. Isso é muito bom para avançar nos estudos. Alguma dica? Eu tenho várias dicas para dar. Mas primeiramente, até vale para todo mundo isso, né? Que a leitura, ela necessita ser algo prazeroso, algo que seja complementar dentro da sua rotina. Ela necessita ser encaixada na sua rotina de alguma forma. E como que eu consigo encaixar a leitura dentro deste mundo moderno louco que nós vivemos? Inclusive, o mundo moderno é feito para as pessoas não lerem, não rezarem, enfim, não fazerem coisas boas. Apenas viver em ilusões como televisão, como ficar no celular durante horas, e tudo mais, perdendo tempo com futilidades. O mundo moderno é isso, né? Ele é um retrato, um flash de um monte de coisa que você vai ver no final do dia, você parece que não fez nada. Esse que é o mundo moderno. A rotina é essa, meus caros. Você necessita ser organizado, disciplinado. E ter disciplina é uma coisa muito simples. É você pegar e ser determinado a fazer pelo menos uma hora ou duas horas de leitura. E a leitura, ela necessita ser algo prazeroso. Por que eu falo dessa forma? A leitura, ela só funciona quando você se interessa realmente pelo livro. Quando você, no caso, começa a ler aquela obra, poxa, e dá vontade de você ler um capítulo, outro, outro, outro. Esta que é uma leitura que, vamos dizer assim, que aproveita os melhores recursos, inclusive da sua inteligência. É uma leitura que faz o seu cérebro trabalhar. Esta que é a verdade. Não adianta você pegar um livro assim, poxa, tenho que ler esse livro chato aqui, eu tenho que ler esta obra. Nossa, que martírio eu pegar esse livro aqui e começar a ler, vou ficar perdendo tempo. Daí você nunca vai conseguir se concentrar, meu caro. Você já sentando, pensando no caso, e parar. Você nunca vai conseguir fazer isso. A leitura, ela necessita ser algo prazeroso e ser encaixado de uma forma determinada que te coloque em disciplina em uma ou duas horas do seu dia para você, no caso, se fixar a leitura. Não ficar perdendo tempo, por exemplo, toda hora olhando o celular. Necessita ser algo prazeroso. Um exemplo de algo prazeroso que eu faço aqui é vídeo para os amigos. Quando eu sento aqui e começo a fazer um vídeo aqui para falar com os amigos antes de 10, 15 minutos, eu sinto um prazer gigantesco. E como ler uma boa obra, um bom livro também, não importa o tamanho da obra que seja, eu sinto um prazer em ler, em ter conhecimento. E são temas, claro, aplicados no dia a dia. Daí até muitos amigos falam, como que eu seleciono os assuntos para que eu possa estar colocando na minha rotina de estudos? Isso daí, no caso, não tem um segredo, porque vai do seu interesse, primeiramente. Eu gosto muito de biografias, eu leio muita biografia, eu tenho umas quatro prateleiras aqui, só com livro de biografia. Mas eu entendo que somente biografia não vai dar. Eu tenho que ler também teologia, também história da igreja. Eu tenho quatro prateleiras aqui, até embaixo, aqui nessa estantezinha aqui, com teologia. Também tem um pouco de filosofia aqui, história. Gosto de ler história da civilização. Eu leio um pouco de tudo. Quando você exercita a leitura, vem naturalmente os temas na sua cabeça para você escolher uma obra que lhe adeque. Quando você começa a ler várias obras. Você começa a ver até quando você termina um livro, geralmente até as editoras colocam no final. Leia também este livro deste autor. Você gosta do autor, você vai lá e procura. Por exemplo, como esse historiador David Priestland, que escreveu aquela obra Bandeira Vermelha. Então, eu acabei lendo aquela obra e comprei essa obra aqui. Uma nova história do poder, que é muito interessante também. É um historiador interessante, esse David Priestland. E assim, as pessoas necessitam colocar primeiro na sua cabeça a questão do tempo. Hoje, com esse mundo moderno, é difícil ter tempo até para rezar. Eu falo em experiência própria. Você necessita, no caso, campear um tempo no seu dia a dia. Procurar uma melhor rotina para colocar o hábito da leitura. Para que você possa aproveitar da melhor forma. Porque o dia, ele se move de uma forma muito rápida. Agora que eu estou gravando esse vídeo, são quase 4 e 10 da tarde. Já já é 5 horas, já já eu vou postar o vídeo. Enfim, o tempo, ele passa muito rápido. Ele é muito rápido. E principalmente nos dias de hoje. O relógio, ele não para. A melhor forma para você, no caso, aproveitar a leitura, é tirar o relógio do seu pulso. É o relógio que dita o seu dia a dia. Nós comemos olhando para o relógio. Nós fazemos as coisas tudo olhando para o relógio. Tudo com pressa. No fim do dia, você vê que você fez tudo, mas não fez nada. Os amigos também devem perceber isso. Então, é sinal que alguma coisa está errada com o seu dia a dia. Você precisa manter uma disciplina. Uma hora eu vou fazer isso. Outra hora eu vou fazer isso. E tal hora, tal hora eu estou trabalhando. Você precisa ter, no caso, um tempo para cada atividade. Inclusive, para leitura, para fazer suas orações, para rezar o terço. Você tem que ter, no caso, uma disciplina. E colocar, claro, a disciplina dentro do seu espaço-tempo. Então, você precisa separar uma hora, digamos, da sua rotina. Forma mais fácil, retira a televisão. Televisão toma um tema muito grande nosso. A televisão, no caso, eu leio lá no final da noite para me dar um sono. Às vezes, eu coloco no noticiário para ver o que estão falando. O que a grande mídia está falando. Porque eu não acredito em televisão. O que lá, para mim, não é diversão. É mais para uma forma de ver o que o povão está recebendo de carga de informação. A televisão, hoje, para mim, é mais um objeto de estudo. E eu deixo ela como última prioridade. A melhor coisa, meu cara, é cortar a televisão. Corta ela, corta um bom tempo dela. Retire também o celular. Se você não usa muito o celular para trabalho, cara, desliga o celular. Não você vai ficar muito tempo no celular e também vai retirar sua concentração. Joguinhos também, retira um pouco joguinhos para a molecada que joga, todo mundo que joga. Tira um pouco e insere a leitura no lugar. Você vai começar a ganhar tempo e vai começar a perceber como que a sua rotina vai ficar mais organizada e disciplinada. Uma outra questão. Leia prestando atenção. Não leia por cima. Não fique assim. Não faça isso. Não faça isso porque você vai acabar se irritando. Você não vai conseguir, no caso, aproveitar o que o livro tem de melhor. O que o autor tenta passar de mensagem para você. Você não vai conseguir aproveitar. Tem muita gente que faz aquele esquema de leitura rápida. Eu não gosto. Sinceramente, eu não gosto. Eu gosto de ir lendo, assim, a ponto do meu cérebro ir processando as informações. E também, claro, anotando cada tópico. Também vou comentar a respeito disso. No caso, desligue o celular também. É importante você estar concentrado. Desliga o celular. Ah, mas eu não posso desligar o celular. Ah, eu trabalho com o celular. Eu sou um médico. Eu preciso deixar meu celular ligado. Olha, eu trabalho. Eu trabalho com vendas. Preciso deixar meu celular ligado para cliente me ligar. Ou eu trabalho em casa, necessito deixar meu celular ligado. Então, no momento de leitura, deixe o celular afastado. Por quê? Pode até deixar num volume que você ouça quando alguém te ligar. Por quê? Se você deixar o celular do lado de você, você não vai conseguir ler. Você vai ficar toda hora olhando para o celular. Você vai para o livro, fica um minuto olhando para o livro e vai ficar olhando cinco minutos para o celular. Se você deixar o celular do seu lado durante a leitura, você não vai ler nada, praticamente. Você não vai ler praticamente nada. Tem muitas pessoas que deixam o celular do lado e falam, ah, vou deixar o celular do lado aqui. Para mim, se a pessoa me chama... Hoje em dia, todo mundo é ansioso. Todo mundo quer a resposta na hora. O mundo moderno deixa as pessoas ansiosas. E a grande parte dos problemas e concentração das pessoas são graças a esse mundo moderno. Que, claro, tem um flash atrás do outro. As pessoas precisam... A resposta na hora, a coisa instantânea. Às vezes não vem a resposta na hora e o sujeito começa a ficar desesperado. Começa a dar pânico. Começa a imaginar, olha, o cara não recebeu minha mensagem, o cara ignorou. Calma, calma. Se você, no caso, estiver com o celular, deixa ele do outro lado. Essa hora ou essas duas horas do seu dia para a leitura é um momento seu. É seu esse momento. Não é mais de ninguém. Deixe quieto. Deixe para lá o celular. Só se no caso alguém estiver doente, no caso, você deixa. Deixa afastado com o som. Se você trabalha com ele, deixa com o som. Se não, a melhor coisa é desligar o celular. Eu mesmo desligo o celular quando eu vou ler. Ninguém me encontra. O celular é aquela coisa. Todo mundo tenta te localizar em certos momentos. Eu simplesmente desligo o celular. Todo mundo sabe quando me liga na caixa que eu estou lendo. Então, a melhor coisa é desligar o celular. Depois eu ligo o celular e vejo quem me ligou, daí eu retorno à ligação. Eu faço isso geralmente isso. Sobre a questão da leitura. Ela necessita vir como um prazer complementar ao seu dia. É aquele momento seu. É como algo que te instigue a continuar lendo um livro. Continuar, no caso, o assunto. Se você levar como uma obrigação, como eu falei. Olha, eu tenho que ler esse livro. Olha que livro grande. Eu necessito ler ele inteiro. Ele tem quase mil páginas. Eu vou ser exagerado. Aqui tem seiscentos e pouco. Mas vamos dizer assim. Nossa, tem quase mil páginas. Eu vou ficar olhando toda hora. Vou ficar... Meu, para. Para um pouco. Respira. Vai devagar. Uma hora você termina. Persistência, determinação e disciplina. É isso daí que você tem que ter quando você começar a ler uma obra. Se você começar a imaginar muitas coisas, você vai se cansar. Você vai se cansar, meu caro. Você começar a achar que o tempo não vai dar, você vai acabar se cansando e vai deixar o livro de lado. Se você tem problema para inserir a leitura ou tem preguiça, recomendo você começar com obras pequenas ou livros com capítulos curtos. Não queira já encarar logo um livro de quase mil páginas, como eu falei aqui. Não queira logo pegar... Vai lá o Outono da Idade Média, ou o Livro Negro do Comunismo, ou outros livros... Ou dez volumes do Daniel Roupes, enfim... Obras que têm uma grande quantidade. Você vai acabar se desanimando. Pegue livros, vai lá 200 páginas, no máximo 150 páginas, e vai ler um pouquinho por dia. Até você começar a ver que realmente a leitura te anexa a coisas. Você precisa se convencer que a leitura vai te trazer algo essencial, que é o conhecimento. Para você, no caso, passar esse conhecimento também adiante, ajudar as pessoas. A leitura é isso. Ah, eu preciso, no caso, anotar os assuntos, o livro. Eu preciso, no caso, grifar o livro. Olha, sinceramente, eu não grifo o livro. Eu não anoto em livro. Meus livros, olha só, não tem nada anotado. No máximo, eu uso aqui um lembrete de página que eu deixo. Um marcador. Mas eu vou anotando no meu cadernão. Eu vou anotando lá o assunto, o nome do livro. Eu anoto e vou anotando o capítulo e o que eu observei em cada capítulo. Depois que eu termino o livro, eu leio umas duas ou três vezes. Para quê? Para ver essas informações que eu chequei. Para, vamos colocar assim, revigorar um pouco o meu conhecimento sobre o que eu acho interessante daquela obra. E assim, cuidado com o livro. Tenha cuidado com o seu livro. Não fique assim, dobrando o livro. Pega, fica dobrando. Não, não. Tenha cuidado com a obra. Os livros, olha só, cuidado. Não deixe jogado em qualquer lugar. Se você tem animais em casa, deixe ele longe do cachorro, do gato. Enfim, deixe ele num cantinho bem guardado. Se você tem mais de 20 livros, no meu caso aqui, organize eles aqui. Compre estante, prateleira. Quer uma coisa mais prazerosa que passar um final de semana organizando sua biblioteca? É a minha biblioteca pessoal que eu tenho aqui nessa sala. E eu fiquei organizando certa vez isso daí o sábado inteiro. Fui obra por obra, organizando. Eu vou sempre comprando obras. Por mês eu compro mais cinco obras e vou colocando na biblioteca aqui. Vou abrindo espaço. Não fique jogando em qualquer lugar. Não faça desaforo com o seu livro. É isso daí que eu tenho para falar sobre esta questão. Você necessita, no caso, ler um bom livro, assim como você aprecia uma boa comida. E também não queira ler comendo. Você vai acabar engordurando o livro. Você não vai acabar, no caso, lendo direito. Tem gente que fica lendo comendo. Fica caindo farelo no livro. Pega aquele momento para você. Uma hora por dia. E também, quando você for almoçar, sente para almoçar e desfrute da comida. Não queira comer também correndo. Porque vai te dar uma bela dor de estômago. No fim. Você vai acabar tendo uma gastrite. E quando você ainda ler um livro, enquanto você estiver comendo, não vai adiantar muito. Porque você não vai conseguir se concentrar. Você vai acabar mordendo o garfo. E assim por diante. E daí, uma outra questão. Me perguntaram quantas páginas é para ler por dia. Eu leio, em média, 50, 60 páginas por dia de uma obra. Eu leio nesse tempo, assim. Porque eu tenho o meu timing de leitura. Eu tenho um amigo meu que lê 80. Tem um outro colega meu que lê 10, 20. Isso vai de cada pessoa. Todo mundo é diferente. Cada um lê em uma certa velocidade. Mas o importante é você aproveitar a leitura. Não adianta você ler rápido. E alguém te perguntar sobre o que fala a obra. O que fala determinado capítulo. Você não sabia responder. Olha, eu não sei. Ou precisar ir lá consultar o livro. Você precisa, no caso, memorizar tudo. Olha lá. Você tem 300 páginas. Você conseguir, pelo menos, memorizar uma grande parte dessas 300 páginas. Já valeu a pena no seu investimento de tempo na obra. Não adianta querer ler 200 páginas e não saber o que essas 200 páginas dizem. Será uma leitura nula. Me falam, inclusive, dessa leitura rápida. Sinceramente, eu não gosto, na minha opinião. Ela tira, inclusive, o prazer do livro. Ela tira a riqueza do livro. Aquele momento de você apreciar o livro. A leitura, ela deve ter um momento exclusivo no seu dia. Esta que é a verdade. Não queira, por exemplo, ler e ver televisão ao mesmo tempo. Ler e almoçar ao mesmo tempo. Ler e ouvir música ao mesmo tempo. Tem gente que consegue ler e ouvir música. Eu não consigo. Mas, enfim. A leitura, ela necessita ter um tempo necessário na sua rotina. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Se você não faz parte ainda aqui do Observatório Católico, por favor, se inscreva. Faça parte desta família. Estamos chegando aos 12 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. Siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico. No Instagram, arroba Observatório Católico. E também, em breve, teremos o nosso portal ocnoticias.com. Sairá bem em breve. Tá bom, pessoal? Forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.